Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Pessoal, aqui o técnico da URT, Catanossi. Catanossi, a URT, desde quando você chegou, não perde no Campeonato Mineiro, saiu da zona de rebaixamento, mas os jogos não estão sendo nada fáceis, né? Como você avalia esse momento da URT? Nós temos que ressaltar sempre o trabalho dos atletas, o comprometimento que eles estão tendo, comprar a ideia, entendeu? É um momento delicado que nós chegamos, encontrei aqui o time, né? O clube, os jogadores cabisbaixos, os jogadores muito sem confiança, né? Muitos sem confiança. E aos poucos a gente foi implantando o nosso jeito de trabalhar, a nossa maneira de trabalhar, que é sempre em cima de otimismo, né, cara? De otimismo, incentivo, né? No dia a dia, principalmente. E eles foram dando a resposta. Agora, isso no futebol não quer dizer muita coisa, né, cara? A gente continua numa situação complicada no campeonato. Nós necessitamos do jogo, do resultado contra o América e nós vamos trabalhar em cima disso aí, cara. É nós mantermos a humildade, né? Mantemos a humildade, o jogador está comprometido com o jogo, procurar fazer um bom jogo, como foi feito nos jogos anteriores, com muita aplicação, muito comprometimento para poder buscar resultado. Se afrouxar, fica ruim, mesmo porque é o América, né? O América hoje é uma força do futebol mineiro, né? A semana que vem vamos disputar a Libertadores. Então, nós temos que respeitar bastante o América, mas nós temos as nossas pretensões no campeonato, que é fugir das últimas posições. E para isso, nós precisamos ganhar o jogo do América. E para ganhar o jogo do América, nós precisamos de muito empenho, muito comprometimento, jogadores se dedicar bastante, né? Botar a técnica e a característica individual para fora, para a gente poder estar fazendo o resultado. O pessoal que está a nossa já dava como menos três pontos o jogo da URT contra o Atlético Mineiro aqui dentro de casa. A URT veio, surpreendeu. Você está planejando o mesmo esquema para esse jogo contra o América, que também é um time aí do alto da tabela? Sem dúvida. Assim, até conversei com os jogadores sobre isso. A gente já adquiriu uma identidade, né? Nós já conseguimos, assim, implantar uma maneira de jogar, né? Sem a bola, a gente tem que fazer aquela marcação forte, mas com a bola, nós temos que agredir o adversário, né? Senão, o adversário fica muito confortável, né? Então, com a bola, nós temos que agredir. E a gente sempre passa para eles que a mesma disposição que tem que ter para atacar, tem que ter para defender. A mesma que tem para defender, tem que ter para atacar. Isso faz parte do jogo dinâmico de hoje, né? Então, nós vamos esperar o América, logicamente, vai vir para cima, vai querer ganhar o jogo. E nós, dentro das nossas características de jogo, dentro daquilo que foi criado nesses últimos quatro jogos, a gente tirar o máximo possível de proveito para poder fazer o gol no América e ganhar o jogo.